E agora vamos falar da campanha Natal pra Todos, né? Quem tá com a gente aqui, ao vivo, a Mônica Novaes vai trazer mais informação sobre o Natal pra Todos, uma campanha aqui da Record TV Goiás. Mônica, a campanha está se encerrando, mas dá tempo ainda de colaborar, né? Boa tarde. Boa tarde, Holuares. Uma excelente tarde a todos que nos acompanham. Dá tempo sim. Até sexta-feira todos os parceiros vão estar recebendo essas doações. Hoje eu estou na Flávia e os Calçados, na loja que fica aqui na Avenida Anhanguera, pertinho do cruzamento com a Avenida Araguaia. Olha só a movimentação que tá por aqui, Holuares. Eu vou explicar por que tudo isso. Além de já ser uma loja muito movimentada, ela está hoje com uma promoção pra quem participar do Natal pra Todos. Essa parceira tá fazendo hoje aqui uma vitrine solidária. Esses produtos que o Carlão tá mostrando aqui agora, quem vier aqui pra fazer doação pode levar pra casa. E quem vai explicar isso melhor pra gente é o Raul, que é o gerente aqui da loja. Boa tarde, Raul. Chega aqui um pouquinho mais perto pra gente, por favor. Como é que funciona? A pessoa vai trazer a doação, pode ser 5 quilos, 7 quilos ou 10 quilos, pra ter direito a quê? Exatamente. Boa tarde, Holuares. Boa tarde a todos. Então, funciona assim. A vitrine solidária, né? A parceria da Record com a Flávia Escalçado. Então, o cliente traz a partir de 5 quilos de alimento, né? E ele adquire aqui um calçado. Ele troca os 5 quilos de alimento por um calçado. Olha só. 5 quilos de alimento ou 10 quilos de alimento por um calçado esportivo, um pouco mais estruturado, né? De maior qualidade. Aqui o Carlão tá mostrando, então, né? O que que você, que além de ser solidário, vai tá ajudando alguém a ter uma cesta básica mais farta nesse ano, um ano de pandemia, de muita dificuldade, ainda vai levar um presentão pra casa. E agora eu vou chamar o Carlão e o Raul pra gente ir ali no fundo. Vamos mostrar já um pouquinho do que foi arrecadado. Vamos lá. Carlão acompanha a gente. Vamos ali. Raul, pode ir na nossa frente pra você ir mostrando. Vamos lá. Vamos chegar aqui pertinho das doações. Tem gente trazendo doações. Mostra pra gente, Raul. Vamos lá. Sim, pode vir aqui. Bastante gente. Já fizeram as doações, já adquiriram o calçado. E lembrando agora que as doações, elas podem acontecer em qualquer uma das 25 lojas da Flávio Zé em Goiânia, mas essa ação é só aqui? Como que funciona? Exatamente. Essa ação de trocar o alimento pelo calçado é somente aqui na loja da Anguera, aqui próximo à Avenida Araguaia. Porque do lado aqui do camelódromo, aqui do centro, é uma loja nova. A gente tem dois meses que inauguramos aqui e fizemos essa ação específica pra essa loja. Mas todas as lojas aqui em Goiânia podem trazer o seu alimento e depositar, fazendo a doação do Natal pra todos. E hoje essa ação aí, essa promoção pra quem vier ajudar, vai até que horas? Hoje a gente vai estender até as 18 horas aqui na loja da Anguera. Durante todo o dia você pode trazer o seu alimento, tá adquirindo o seu calçado. Então corre que ainda dá tempo. Tá satisfeita aí a movimentação do pessoal? A gente tá vendo que tem muito alimento aqui, ó. Só tem arroz, arroz que a gente passou o ano, né, Aloares, falando tanto que o arroz tava caro, tanto que tava fazendo falta na mesa aí da população. Olha só que bacana. Maravilha. Graças a Deus, o brasileiro, ele é muito solidário. Ele tem ajudado, tem trazido e tem engajado, né? O pessoal tem feito aqui as doações, trazido, participado. E o resultado tá aí. Mais de 300 quilos de alimento. Isso aí vai impactar no Natal aí de uma família carente, né? Que realmente precisa da doação. Então eu convido mais uma vez, hoje até as 18 horas, corre que ainda dá tempo. Vem pra Flávio aqui da Araguaia, da Avenida Anguera com Araguaia. Fica bem aqui, bem pertinho da esquina, ao lado do Cameródio, aqui do centro. Loja nova, toda linda, preparada pra você. Aproveita e faz o seu cartão Flávio aqui com a gente. Faz a sua doação, leva o seu calçado e todo mundo fica feliz. É isso aí, muito obrigada então ao Raul Fernandes, que é o gerente aqui dessa loja, só reforçando, né? Essa ação promocional é apenas aqui nessa loja da Avenida Anguera, pertinho do cruzamento com a Avenida Araguaia. Volto com você, Oloares. Olha, oportunidade, né? Ajuda a comunidade e acaba ganhando um presente de certa forma também, né? Obrigado, viu, Mônica? Obrigado aí pra você que está trazendo e acompanhando essa movimentação que é o Projeto Natal pra Todos, um projeto aqui da Record TV Goiás. Obrigado, viu, Mônica?